De um aso cruzado com de uma mula Mas você é melhor que isso, cara Pare de sentir dó Você mesmo não seja um fraco Viciado em pó Olha ao redor O céu já foi o limite Meu bom pergunte a Santos do Morro Se a glória vem em meses Ele tentou até perder as contas Foi chamado de louco Mas o décimo quarto acertou Te aplique por duas vezes Se eu não puder voar Eu corro Se eu não puder correr Eu ando Se eu não puder lutar Rastejo Cantando os sonhos que eu vejo Por isso eu morro Se eu não puder voar Eu corro Se eu não puder correr Eu ando Se eu não puder lutar Rastejo Cantando os sonhos que eu vejo Por isso eu morro Este ano Ronaldo tinha problemas no coração O Messi tinha problemas de crescimento E você tem o que? Problemas de motivação Não deixe de ser vacilão Esse é seu renascimento Freio com o inverno russo Emoção controlada A tempo é pegar impulso Reação calculada Com força de um moço no corso É sem resposta juntada Se você faz um concurso Com quem bosta vai salva As crises pandas eram certas Que se acerta magoa Aquece felicidade Pegue metas Não em pessoas As pessoas morrem Vão pro além Céu ou inferno Então foque em fazer muito bem Assim será eterno Pega um caderno Pense no terno Com corte italiano E saia do inverno Modelo não seja morno nos planos Constante livros nidos Escritos por gêmeos da terra Eu sou confrade que essas são minhas filosofias de guerra Se eu não puder voar Eu morro Se eu não puder correr Eu ando Se eu não puder lantar Rastejo Atato sonhos que eu mejo Por isso Eu morro Se eu não puder voar Eu corro Se eu não puder correr Eu ando Se eu não puder lantar Rastejo Atato sonhos que eu mejo Por isso Eu morro Eu vou dizer que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo É um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos E você vai ficar de joelhos para sempre Se você deixar Você Eu Ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar E continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor Então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição para apanhar E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue Por causa dele Ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é melhor E E você não é covarde 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 Obrigado.